Eu encontrei a Carolina Aquela menina linda que me fez sonhar Naquela tarde de domingo Quando me perdi no seu olhar Carol, perdido de amor por Carolina Sozinho pelas noites eu paguei Só depois de tanto tempo Menina Carolina, te encontrei Carol Sou feliz e agora vou cantar Eu vou amanhecer no azul do seu olhar Como vai ser lindo a gente se amar Carol Ah, sou feliz e agora vou cantar Eu vou amanhecer no azul do seu olhar Como vai ser lindo a gente se amar Carol Eu encontrei a Carolina Aquela menina linda que me fez sonhar Naquela tarde de domingo Quando me perdi no seu olhar Perdido de amor por Carolina Sozinho pelas noites eu paguei Só depois de tanto tempo Menina Carolina, te encontrei Carol Ah, sou feliz e agora vou cantar Eu vou amanhecer no azul do seu olhar Como vai ser lindo a gente se amar Como vai ser lindo a gente se amar Ah, sim Sempre galera rez! Bravo! Zanho Zanho Zanho